e tudo bom lindezas da minha vida filó da série da terra olha só você é aquele que janta todo dia aquela que precisa jantar oh my god olha só depois das 18 horas das 6 da tarde não é bom você comer muito sabia porque a digestão fica mais lenta é bom você comer alimentos leves mas é importante também você comer algo que faça com que o seu intestino funcione às vezes a gente não está tão gordo né às vezes você está com aquele bolo fecal aquelas fezes que faz com que a sua barriga fique deste tamanho porque o seu intestino precisa funcionar a pele agradece o cabelo agradece você emagrece é todo um conjunto que ó só ponto positivo para tu vice eu vou te dizer uma bebida que é incrível e você vai substituir pelo jantar você vai ver o quanto você vai emagrecer e o quanto seu intestino vai funcionar mas antes se inscreva no canal já tive o sininho deixa aquele joinha porque quem não é inscrito no canal e não está com o sininho ativado não receberá os meus vídeos todos os dias e não esquece daquele like se você me ama compartilha bora lá para a receita essa receita vai acelerar o seu metabolismo e fazer com que o seu intestino funcione muito bem olha só pega o copo do seu liquidificador coloque 200 ml de água um limão espremido olha o que eu tenho aqui você vai pôr a maçã com casca porque filó porque na casca da maçã tem muitas fibras nós vamos usar aqui uma fatia de mamão picado vamos colocar aqui isso mesmo gente pensa numa receita maravilhosa e que faz com que o seu intestino funcione muito bem você vai precisar da linhaça ela pode ser dourada ou se não a marrom eu estou usando aqui hoje a marrom você vai pôr uma colher de sopa bem rasinha da linhaça hoje eu estou usando a marrom mas pode ser adourado uma colher de sopa nós vamos usar aqui também a canela em pó uma colher de café ó de canela em pó certo uma colher de café de canela em pó e agora nós vamos liquidificar e depois vamos beber essa bebida bomba para gordura e que vai te nutrir e fazer com que o seu intestino funcione muito bem tá com as coisas aí tudo presa meu amor jura que não para de jantar tem que parar hein parar de comer aquele pratão né aquele um que é uma montanha uma serra enfim né para acabar com o chão agora e aí 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 filó doceiro da terra e agora meu amor se tu quer acabar com aquele barrigão agora é só tu colocar num copo bem bonitinho e beber isso daqui substituindo pelo seu jantar filó quantos dias eu vou tomar olha só quanto você quer emagrecer e é uma receita super saudável super nutritiva pode tomar aí uma semana 15 dias seguidos ou pode substituir aí você troca de vez em quando as frutas acrescentar outras para ir diversificando o sabor você pode tomar só esse suco um suco que te agrade para substituir pelo jantar que vai fazer com que você emagreça e durma melhor e o intestino ainda funciona bora beber porque eu também sou filho de Deus que delícia gostou da receita jura então deixa gostei se inscreva no canal ative o sininho todas as minhas redes sociais inclusive o Instagram corre lá agora está coisas de filó oficial coisas de filó oficial a minha página no Facebook coisas de filó estarei te esperando lá de braços abertos gosta de mim compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais inclusive nos grupos de WhatsApp com as amigas inimiga enfim com todos e não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você está pretendendo perder peso e seu intestino não funciona não esqueça de dizer também de que cidade país ou estado você é um cheiro da filó eu amo vocês demais da conta se inscreva ative o sininho e deixa o like corre para cá vai